Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo, mano. Finalmente a gente tá de volta. Esse vídeo vai ser pra comemorar os 25k, pra dar uma explicada na situação do canal, mano, pra convidar vocês pro canal novo. Mas antes de mais nada, não esquece, já vai deixando teu like, se inscreve no canal e, mano, principalmente, se inscreve no canal secundário Rafa Nunes Canal 2, que é o nosso canal reserva, porque vocês sabem, vamos começar com um lado triste, mano. Música triste, galera. Mas enfim, pra quem não sabe, a gente tomou dois strikes. Por isso que o canal ficou duas semanas sem postar nada. Mano, a gente tava num ritmo tão bom, galera. A gente tava postando de 4 a 5 vídeos por dia, mais live. Mano, o canal tava assim, ó, tava milhão. Tava milhão, daí foi lá, tomamos strike. Ficamos duas semanas, tomando dois strikes, né? A gente ficou duas semanas sem conseguir mexer no canal, sem conseguir avisar, postar, não podia fazer nada, não podia fazer live, não podia comentar na comunidade pra vocês, ó, galera, tomei strike. Não dá pra fazer nada. Simplesmente, quem toma strike perde o acesso por duas semanas. No caso, dois strikes, né? E o problema disso é que se eu tomar o terceiro strike, o canal vai ser deletado, galera. Nesse período que eu estava sem conseguir postar, a gente tava quase batendo 25 mil inscritos, né? E nesse período que eu tomei strike, eu tomei strike e um ou dois dias depois, a gente bateu 25 mil inscritos. Mano, e foi uma sensação muito esquisita, porque eu não podia comemorar, tá ligado? Tipo, eu ainda não sei se eu posso comemorar. Porque o canal, querendo ou não, o terceiro strike pode vir, se Deus quiser. Se Deus quiser, mano, ele não vai vir. A gente pode perder o canal. Simples assim, não tem defesa, não tem nada, mano. Simplesmente a gente pode perder o canal. A gente ainda tem 50 dias pra vencer o primeiro strike, mano. Daí a gente vai conseguir ter uma respirada. Mas só vem esse dia 5 de junho. Então, falta muito tempo. Então, vocês vão ver aqui no canal que eu vou dar uma freada, mano. Eu vou tentar fazer mais conteúdo original, mano. Jogar alguma coisa, fazer um outro tipo de vídeo que não seja tanto react, tanto... Enfim, tentar me policiar mais, porque a gente, querendo ou não, tomou outro strike, é fora, mano. Então, neste quesito, a gente criou um outro canal. E, mano, eu só tenho a agradecer a comunidade aí, a galera que me ajudou. Youtubers grande, mano. Agradecer o Sidney Scassio pelos conselhos, pelas palavras. Mano, o cara sempre tem palavra foda bagarai pra dar, né? Agradecer o Beiflus também, um grande amigo youtuber aí, mano. Você tá maluco? Vou no canal de todo mundo que eu falar, mano. Porque os caras realmente merecem o grande Iron Master, mano. Assim, ó. Não tem o que falar, mano. Quando ele falou que ia me ajudar, eu arrepiei, mano. Você tá maluco? O cara é gigantesco. O cara lá tá chegando a 700k de inscrito, mano. O cara foi lá, deu a moral na comunidade dele. O que me ajudou bastante. O Jounin Rekt também, mano. Sempre disposto a ajudar. Mano, é uma galera top bagaraio. KG Raps. Mano, não precisa nem falar, né? Eu expliquei pro KG o Kawan lá. O cara já falou, mano, sem problema, mano. Já postou lá, chamou a galera. Gente, todo mundo, todo mundo mesmo. Seja youtuber, não seja youtuber, seja inscrito que tá apoiando. Muito obrigado de coração. Mano, vocês são foda bagarai. Se não fossem vocês, eu nem tava tentando mais, mano. Então, canal 2, né? Rafa Nunes, canal 2. O link vai tá na descrição. Se inscrevam aí, porque é o nosso canal reserva, galera. E, tipo, se esse canal aqui levar o terceiro strike, eu não tenho acesso a nada. Então, eu não vou conseguir avisar vocês do que aconteceu. Mas pode ter certeza. Se parar de receber vídeo do nada, eu tomei o terceiro strike e esse canal vai ser deletado. Então, já garante. Vai no segundo lá, se inscreve. Vai ter conteúdo repost desse canal aqui, né? Do principal. E vai ter conteúdo também original lá, né, mano? Pra gente garantir sempre um canalzinho crescendo também, né? Porque a gente nunca sabe o dia da manhã e a gente percebe que não pode ser só um canal, mano. Mas, enfim, todo mundo, muito obrigado de coração. E, enfim, mano, essa é a coisa mais grave e, enfim, mano, não sei como reagir ainda. Porque eu confesso que na primeira semana foi punk, mano. Nos dois primeiros dias, caí a ficha que, mano, eu posso perder esse canal, mano. Tipo, é uma construção, mano. Eu tive que deletar mais de 300 vídeos, galera. A gente fez um vídeo que eu não deletei, tipo, ah, batemos 2 mil vídeos no canal. Mano, se vocês forem ver agora, pesquisar meu nome, Rafa Nunes. Vai estar, tipo, 1.800, 1.700, 1.700, acho que 1.800 vídeos. Mano, tipo assim, eu deletei muito vídeo que eu pensei, galera, esse aqui pode dar problema. Eu vou deletar, vou deletar. Eu deletei muita coisa. Muita coisa que eu não gostaria de ter deletado. Mas acontece que só por garantia, né, mano? A gente deletou, a gente ocultou, a gente fez de tudo pra não dar problema, né? Porque se a gente tomar terceiro strike, já eras. Enfim, gente. Chega de chororô. Falar alguma coisa boa aqui também. O canal voltou. Voltou com lives, voltou com vídeos. Lado bom vai ter mais vídeos originais. Como vocês podem ver que já estão saindo, né? Alguns vídeos originais. Não tá saindo tanto react, mas eu vou voltar com react, assim. Porque é uma coisa que eu gosto. Eu vou voltar de react, de coisa, do pessoal que eu já acompanho, tá, gente? Não vou tentar algo novo. Porque eu posso, querendo ou não, tomar um strike. E daí, ó. Daí nos ferra, né, mano? Daí já era canal. Já era tudo. Enfim. Uma coisa também que eu queria dizer. Mano, muito obrigado pelos 25 mil inscritos, gente. Eu fico feliz, mano. Eu fico feliz, mas eu fico triste. Porque eu não sei se eu comemoro. Porque, tipo... É tipo assim, mano. Se a gente bater 26 mil inscritos, tipo... E o canal for deletado. Daí, tipo... Entende? Então, eu peço do fundo do meu coração, mano. Primeiramente, deixa o like nesse vídeo. Pra alcançar mais gente. Comenta aí, também. Se vocês... Apoiam o canal. E já vão no canal secundário, gente. Vai tá na descrição. Rafa Nunes, canal 2, mano. Vão lá. Dá aquela força. Porque se esse canal cair, mano. Eu vou precisar me erguer. Eu vou precisar muito da força de vocês. Então, mais uma vez, então, também. Obrigado pelos 25 mil inscritos, mano. De coração. Todo mundo que se inscreveu. Todo mundo que... Que vê os vídeos. Que compartilha. Que tá junto nas lives. Galera. A gente tá fazendo muita live. Muita live mesmo, né? Um live, tipo, quase todos os dias, né? Não digo todos os dias. Mas... Bastante conteúdo original. Então, por favor. Assistam os conteúdos originais, mano. Porque é muito importante pro canal se reerguer também. Porque como vocês sabem, né? Quanto mais original for o vídeo. Provavelmente menos pessoas vejam. Porque... Enfim. Não é uma coisa que eu fazia antes, né? Então, dá aquela moral no conteúdo original. Porque tá bem editado. Tá gostoso. Tá engraçado. E vocês vão curtir. Então, gente. Era um vídeo, assim. Pra dizer. Pra explicar a situação. Que a gente voltou. Que a gente bateu 25 mil inscritos. Que a gente tem um canal novo reserva. E que a gente tomou strike. Então, gente. Muito obrigado de coração. Não esquece. Deixa o like. Valeu. Valeu. E fui. 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 Fui.